Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, Marcos Santos do Bersommelier. Neste vídeo eu venho falar sobre um rótulo bastante conhecido mundialmente no meio cervejeiro e um estilo da origem da escola inglesa. Vou tratar do estilo Stout, ou simplesmente Dry Stout, e do rótulo Black Cab da cervejaria Londrina Fullers. E não apenas tratar da conhecida Black Cab, estou trazendo um comparativo entre uma Black Cab na validade e uma vencida. Continua comigo para ver o que aconteceu. Vamos lá, o estilo Stout é de origem britânica, ou seja, da escola que envolve Inglaterra, Irlanda e Escócia. A Fullers Black Cab é produzida com o conhecimento da mais antiga família cervejeira de Londres. Estamos falando de um rótulo do século XIX, período em que as Stouts eram extremamente famosas. E o nome Black Cab é uma homenagem aos famosos taques pretos de Londres. Bem, o estilo Stout se caracteriza por ser uma cerveja de cor preta, com presença do torrado dos maltos, que exatamente trazem essa cor preta, além de aromas e paladares marcantes para café e chocolate. O lado lupulado é suave, mas que complementa esses toques de chocolate e café na cerveja. Uma cerveja que, por tudo isso, traz complexidade. A Fullers Black Cab é uma Stout com 4,5 de teor alcoólico, ou seja, de ABV, e com IBU de 40 no índice de Amargor. Vou servir as duas e daí exatamente ir trazendo os comparativos aos poucos. Vou colocar aqui a minha esquerda, a vencida, e a minha direita, a que está na validade. Foi até conferir para ver se não tinha feito confusão aqui. Muito bem, então vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro serviço da cerveja que vem daqui cinco meses. Estou aqui com o copo da Fullers. Rótulo virado para frente. Fumou bonito. Não vou encher o copo não, até para a gente poder analisar melhor. Legal, então essa aqui é a cerveja na validade. Então vamos pegar aqui, eu até peguei um copo do outro rótulo parceiro da Black Cab, que é o London Pride, super famoso. No abril ela já fez um pfff muito fraco, mas também é uma cerveja de cinco anos, né gente? Vamos lá, da mesma forma. Nesse caso, para não ficar feio, vou virar o rótulo de lado, fazendo aqui o serviço. É, vou colocar mais um pouco. De imediato, o que eu posso ver aqui? Elas estão com a cor igual, que é um marrom para preto. Mesmo a espuma, as formações também não estão muito diferentes. Por mais que na hora que eu abri a vencida, que é aqui da minha esquerda, ela fez um pfff, né, aquele arzinho fraco com pouca carbonatação, e já da que está na validade fez aí um bom sinal de carbonatação. E até em relação ao que normalmente acontece, de ter uma formação de espuma média, no máximo aí, que a persistência muitas vezes fica com uma baixa persistência, isso já passou também. Ou seja, as duas estão na mesma situação. Bem, vamos ver o que a gente tem aqui, em termos de aroma, tá? Essa é a que está na validade. Muito bom. Vou mexer aqui um pouquinho. Ó, o que eu falei em relação à espuma. Até forma, mas ela pega e se some. E está me trazendo bastante um torrado, um tostado, café, e uma presença bem grande de chocolate amargo. Bem interessante. Ó, aqui, aqui está a minha esquerda, que é a vencida, a espuma praticamente sumiu mesmo agora, tá? Também vou misturar. Até subiu novamente um pouco de espuma, como vocês podem ver. Com esse período de tempo que passou, o que me dá a impressão é que o quê? Que caiu. Como é uma cerveja que ela não é tão... Ela tem alguma coisa de amargor, mas essa amargor é mais puxada dos tostados do malte do que em relação ao lúpulo. As nuances aqui de sensações, elas continuam, mas estão mais fracas. Então, eu sinto um torrado mais baixo, um tostado mais baixo, um café mais baixo, um chocolate mais baixo. E daí, exatamente, eu vou pegar e ver como que ficou tudo isso no paladar. E aí, eu vou pegar e ver como que ficou tudo isso no paladar. Agora, eu vou ver aqui a minha amostra vencida. Cheers também, né? Por que não? Olha, pensando que é uma cerveja com quase 5 anos, ela faria 5 anos daqui... Deixa eu ver... Daqui 2 meses, ela faria 5 anos. Por mais que tenha uma suavidade, puxa um pouquinho mais para aquele café mais passadinho, sabe? Mas ainda está com nuances bem interessantes. Eu achei sensacional a ideia. É bom saber porque existe a cerveja que a gente chama de cerveja de guarda. E essa aqui não é o caso, né? E... Muito legal. Vou até voltar um pouquinho aqui na que está na validade. É bem isso mesmo, pessoal. Mesmo a vencida, ela não traz tanta secura como a que está na validade. Mas também fica essa nuance. E como eu disse para vocês, parece que pega mais em relação à ideia de um café que está mais passadinho aí. Tá bom? Bem... Duplo cheers. E eu vou finalizando esse vídeo, né? Que exatamente eu falei da Londrina Fuller's Black Cab, que é uma Stout muito boa. Eu coloquei uma característica da Stout que muitos, por não conhecerem o estilo, a consideram uma cerveja forte e amarga, quando, na verdade, o amargor remete a tomar um café expresso sem açúcar. Essa é a ideia que eu dou. Visto termos apenas 4,5 de teor alcoólico. Sobre a amostra de cerveja vencida, alguns pontos aqui. Desde vencida, ela estava mantida refrigerada. Outra coisa, que não é a cerveja vencida que faz mal às pessoas e sem cervejas que tenham cometido qualquer tipo de falha no processo produtivo. Por falha de cuidados. Ou até outras razões. Também isso no manejo, lá já no próprio ponto de venda. Mesmo um cervejeiro caseiro que deve tomar diversos cuidados essenciais para não afetar o produto final. Eu nunca passei mal tomando cerveja. Especial, artesanal. Bem, é isso aí, minha gente. Cheers, duplo! E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assurdo digo mais uma vez que você estará nos ajudando a compartilhar a cultura cervejeira e no trabalho de formiguinha de informar cada vez mais pessoas sobre todo o universo das cervejas especiais e artesanais. Saúde sempre! Fiquem bem! Beba menos! Beba melhor! Curta no joinha! Comenta! Segue o canal lá! Clicando no sininho para você receber as novidades, sugira temas e assim vamos caminhando até o próximo encontro. Valeu! Abraço! E... Cheers! E... 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 E aí E... Legenda por Sônia Ruberti